Eu sou a Guisa, sou ginecologista e obstetra, adoro trabalhar na área da prevenção, na saúde feminina, fiz residência médica na PUC e depois eu fiz mestrado no Clínicas. E aí depois eu vim pra Novo Hamburgo, aonde eu atendo a ginecologia e obstetra. Explica pra nós o que é o coletor menstrual e pra que exatamente ele serve, qual a função exata do coletor? O coletor ele é um copinho, na verdade, e ele funciona coletando o sangue menstrual. O que é bem, eu acho muito interessante, que como ele tem uma capacidade bem grande de sangue, a gente consegue controlar o fluxo. O coletor menstrual é um copinho que a gente usa na vagina com a função de absorver, de ficar com o sangue menstrual. ele tem esse nome porque ele coleta o sangue. Então ele é muito prático, ele é uma alternativa barata ao absorvente descartável. Os coletores eles custam em torno de 80 reais, a gente consegue comprar pela internet. E eu li um cálculo que se faz sobre o custo de absorventes na vida da mulher. Que dá mais ou menos, em 10 anos, daria mais de 10 mil reais só em absorvente e o custo na higienização durante o período menstrual. O coletor fica bem abaixo disso. A maioria dos fabricantes dá entre 2 e 5 anos, mas a gente sabe que conforme os cuidados que se tomar, ele pode durar entre 5 e 10 anos de uso. ele é em silicone, tem alguns que são em plástico, tem alguns que são descartáveis, que aí claro, ele não é tão custo efetivo quanto coletores que a gente pode higienizar. E ecologicamente ele é muito correto, porque o absorvente ele dá uma quantidade de lixo muito grande e o coletor, como ele é reutilizável, a gente tem também essa economia para o planeta que hoje é muito importante. Quais são as principais vantagens para a mulher no uso do coletor? Primeiro a praticidade, quando a gente vai fazer uma viagem, se tu vai ficar menstruado, se tu pode ficar menstruado na viagem, o absorvente é um volume. O coletor é bem pequenininho, a gente pode ter a prática de qualquer atividade física com ele, pode dormir com o coletor desde que o limite de horas de uso seja respeitado. Uma reclamação constante das mulheres é o odor do sangue menstrual e como o sangue menstrual não entra em contato com o oxigênio, quando ele está dentro do coletor não tem esse cheiro forte, que fica muito desconfortável e é isso, ele é prático, ele é barato, ele é muito eficiente e eu acho que é uma evolução para a mulher, assim, a gente fica mais livre, mais liberta, podendo usar um método que se encaixa melhor no nosso estilo de vida e até no nosso organismo.